Fala Techers, olha eu aqui de volta com mais um vídeo do Unbox da Oracle Cloud E hoje nós vamos conversar sobre instâncias, sobre máquinas virtuais, as famosas VMs E como você cria uma na estrutura da nuvem da Oracle É tudo muito fácil, é tudo muito simples Você apenas escolhe o sistema operacional que você quer na sua máquina virtual E depois ele faz toda a instalação Você pode usar chaves SSH, você pode instalar imagens personalizadas Então se você quiser um servidor de Git, do GitLab lá na sua nuvem, lá na sua VM Você também consegue e tudo isso através do painel de controle da Oracle Cloud Então é um vídeo super rápido, super simples, mas que mostra todo o poder da nuvem Onde você pode ter várias máquinas virtuais, cada uma com o seu sistema operacional Cada uma isolada uma da outra Onde você pode testar suas aplicações, você pode rodar suas aplicações E o mais importante, você pode ter serviços rodando ali de um jeito muito tranquilo E sempre isolada uma da outra, essa é a ideia da VM Então aguenta e logo depois da vinheta eu volto para criarmos a nossa primeira instância na Oracle Cloud Voltei Tecker, e olha só, já estou aqui no meu painel de controle Onde eu tenho acesso a todos os serviços disponíveis na nuvem da Oracle Então aqui você tem tudo aquilo que eu mostrei já no vídeo anterior E temos aqui ó, criar instância Que é o que? É um link rápido para criar algum serviço Para você utilizar algum serviço dentro da nuvem Nós vamos criar uma nova VM, então é aqui em Compute É só clicar em criar Ele vai para uma tela onde você entra com todas as informações da sua VM Inclusive a imagem que você quer utilizar Qual sistema operacional você quer utilizar E olha que legal, você tem milhares aqui Você pode usar o Ubuntu, você pode usar o CentOS Você tem a versão Linux da Oracle Você tem inclusive o Windows Server Se você vai criar aplicações Ou vai trabalhar com aplicações em .NET, ASP, enfim Você tem servidores Windows aqui também E uma coisa que eu acho muito bacana Que são as imagens de parceiros Onde você tem imagens já com aplicações completas Inclusive do GitLab O que é bacana disso? Você pode subir uma máquina virtual Um servidor Onde você vai ter o próprio versionador de aplicações Onde você vai ter o seu Git privado E vai poder liberar acesso para a sua equipe de desenvolvimento Ou para seus parceiros Outra coisa que é legal É que você pode acessar via SSH Então é completamente seguro E é uma coisa que você consegue ter o controle completo Então eu vou selecionar o GitLab aqui só para você ver como é Desço a tela Aceito os termos de uso e tudo mais E clico em selecionar imagem Ele já troca direto aqui Então agora o que eu estou fazendo? Estou subindo uma máquina virtual Estou subindo um servidor privado Só meu Onde eu vou ter o GitLab instalado e rodando Para que a minha equipe possa utilizar sempre que precisar Aqui você define que tipo de instância você vai subir Se vai ser realmente uma VM, uma máquina virtual Ou se vai ser uma máquina lá no seu servidor físico Eu recomendo que você crie máquinas virtuais Porque assim você pode ter várias VMs ali rodando Cada uma com o seu serviço Cada uma com o seu sistema operacional E assim você tem mais controle no futuro Sobre todas as aplicações que estão rodando lá dentro Aqui embaixo você pode selecionar uma chave SSH Para poder ter acesso ao servidor Ou simplesmente colar uma chave aqui Eu criei uma qualquer aí fake só para a gente subir Não é fake, né? Eu criei uma chave, mas não adianta também você querer pegar ela Porque não vai funcionar para você E feito tudo isso, é só clicar em criar Caiu nessa tela, quer dizer que ele já está provisionando Olha lá, já está executando Foi super rápido Na hora que você clica, passa alguns segundos Ficou verdinho Quer dizer que você já pode usar a sua VM E o legal é que ele te dá um IP público Te dá um IP privado E te dá várias informações de uso Você tem as métricas completas Aqui nesta tela E a partir daqui você já pode usar a sua VM E ter o seu próprio servidor de Git Instalado na Oracle Cloud Então é isso aí, Taker Espero que vocês tenham curtido Esse aqui foi apenas o segundo vídeo Do unboxing da Oracle Cloud Me segue nas redes sociais Porque eu estou postando bastante coisa sobre a Oracle lá também Principalmente no Instagram E no Twitter E assim você fica sabendo De todas as novidades que estão surgindo Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend